Não vai aprender a fazer artesanato com a gelatã? Hoje, relevo com silicone, que dá pra fazer em vidro e até em cima das equipagens. Dá uma olhada. Oiê, tudo bom? Olha a ferra que eu vim ensinar hoje. Relevo. Olha, relevo. Com silicone. E decopagem, de novo, que é pra todo mundo poder fazer. E fica bonito, né? Tanto pode ser feito assim, recortadinho, como pode ser feito assim, ó. Faz a decopagem normal. E aí, nós vamos fazer o relevo em cima. Que nem aqui, ó. É a tampa dele. Então, eu fiz o quê? Porque deixei aqui, recortei o relevo, o guardanapinho, do jeito que eu queria. Eu queria duas tulipas, queria as folhas. E que ficassem assim, ó. Todo o relevo erguidinho. E aqui, eu fiz a decopagem normal. E vou fazer o relevo só nesta branca aqui. Pra eu não ficar apontando a mão muito, porque pra abrir, né? Então, eu vou fazer o relevo nessa branquinha aqui, pra vocês verem como é. Então, vocês podem fazer a decopagem normal. Assim, deixar secar super bem. Ou façam ela recortada. E deixa secar super bem. A única coisa que eu vou precisar, é de no mínimo dois, três guardanapinhos. Se você quer o relevo mais alto, faz com três guardanapos, dois. Da mesma flor. Então, eu preciso, por exemplo, aqui, no mínimo duas flores iguais, pra eu fazer a de cima e a de baixo. Então, assim, ó. Aqui, eu tenho a minha decopagem normal e uma tulipa branca. Do mesmo guardanapo, eu recortei outra tulipa branca. Sempre tirando aqueles guardanapinhos que vêm atrás, tá? Antes de eu mexer com essa tulipa branca que eu recortei, Eu vou pegar o silicone e vou aplicar em cima da tulipa que eu quero fazer, ou do que eu quero fazer em relevo, ó. Vou aplicar bem exagerado. Deixando aqui, bem certinho, onde eu quero o relevo. Deixa mais ou menos todo igual, assim. Não deixa um lugar mais grosso, outro mais fino. Olha. Se você quiser fazer em mais flores, faz em mais flores. Se você quiser um relevo bem alto, super alto, faz isso e depois faz outra camada em cima. Ainda quando estiver quente, faz uma por uma, tá? Não vai fazer quatro, cinco de uma vez, não. Faz uma, coloca o que você recortou em cima e vai assentando com o pincel. Se em algum lugar, por acaso, não ficar bem assentadinho do jeito que você quer, você pode fazer depois uma misturinha de cola branca e um pouquinho de água e terminar de assentar com o pincel. Mas, olha aqui, o relevo já está pronto. Ele já ficou altinho. Dá pra ver que ele já tá alto. Se você quer mais uma vez mais relevo, vem por cima, passa novamente. E novamente, você vai aplicar a decopagem com o que você recortou. Ok? Quanto mais vezes você fizer isso, mais alto vai ficar. Nesse daqui, eu fiz somente uma vez em cada um. E pode ver que ele já ficou bem altinho. Ficou bem bonito. Pra mim, uma vez já bastou. Ok? Espero que vocês gostem dessa ideia e façam bastante aí. Um beijo a todos! Tchau!